Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos Que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor, que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida Por causa de mim Vai encontrá-la De fato que adianta Ao homem ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua vida Que poderá alguém dar Em troca de sua vida Porque o filho do homem Virá na glória do seu pai Com seus anjos E então retribuirá a cada um De acordo com a sua conduta Palavra da salvação Neste vigésimo domingo do tempo comum A providência do Senhor Os textos bíblicos Acenam para o tema vocacional Todo mês, primeiro domingo Aqui, nossa co-catedral Realiza os encontros vocacionais Para discernimento aos nossos jovens Que aqui se encontram Justamente A primeira leitura Narra para nós a experiência Vocacional de Jeremias O grande profeta Que sente o peso da missão Chamada o Senhor para ser profeta Tenta até fugir Dessa missão Mas essa experiência É tão forte Na vida dele Que ele diz Tu me seduziste Senhor E eu deixei me seduzir Irresistível ao chamado de Deus E que Talvez Suas reflexões humanas Buscando Uma condução da vida Mais tranquila Mais favorável Humanamente falando Que ele poderia trilhar Como tantos jovens Na nossa realidade Hoje social Mas Deus que seduz Nós não conseguimos Resistir E Abraçamos Acolhemos O chamado do Senhor Mas isso se aplica Também aos casados O seduzir de Deus É uma experiência Tão forte Que ele A pessoa Se deixa levar Se entrega totalmente A uma missão desafiadora Que exige renúncia Dedicação Lutas e sacrifícios Quem abraça a vida matrimonial Não está isento disso também Não é Uma brincadeira Uma relação Uma vida Constituir uma família Oblação Entrega Amor verdadeiro Doação Que foge muito Da questão das manipulações Que percebemos hoje Nas relações humanas Tanto Abração da vida consagrada E religiosa Como a vida matrimonial É uma entrega É um carregar A cruz Um assumir Com Cristo Esse caminhar Por que? Deus nos seduziu Seduz somente Quem ama Somente O amado Se deixa seduzir Sentimos-nos amados Profundamente Pelo Senhor E não resistimos É uma experiência profunda Vai amadurecendo Vai nos dando coragem Para enfrentar Os desafios Do chamado Quem se deixou Verdadeiramente seduzir Pelo Senhor No caso A vida religiosa A vida consagrada A vida sacerdotal Vai encontrando Vai sendo encorajado Enfrentando os desafios Desse chamado Período formativo A vida ministerial Com tantos desafios Lutas Incompreensões Provações também Situações pesadas Difíceis humanamente Falando Só a graça de Deus sustenta Imagina também Um casal Que constitui família Tantos desafios Lutas Tentações Para resolver De uma forma Imediatista Algo que o incomoda Humanamente falando Que é difícil Abraçar a causa Da família De Da fecundidade Ter filhos Cuidar Dar testemunho Hoje O mundo A lógica do mundo É isso Para que Se incomodar Com essas coisas Viva a vida Conforme se achar melhor Mas lhe aprover Coma Da árvore Da ciência Do bem e do mal Para você decidir O que é certo O que é errado Como foi a tentação De Adão e Eva Faça como bem quiser Uma igreja Que apresenta Esse tipo de Reflexão Serve para nada Uma comunidade De fé Que segue A Cristo Que não tem propostas Claras Para o anúncio A mensagem De Cristo Está perdendo Tempo Estamos perdendo Tempo Se anunciamos Uma linguagem Adequada A mundanidade Como fala São Paulo Hoje na sua carta Dirigida Aos romanos Não vos conformeis Com o mundo Transformai-vos Renovando Vossa maneira De pensar E julgar E distinga Aqui a vontade De Deus O que é bom Só seduzidos Pelo Senhor Temos força E coragem Para trilhar Esse caminho Então aqui nós temos Caminho de amadurecimento Para enfrentar Os sofrimentos As dores Com muita fé Muita confiança Justamente Jesus É nele que encontramos Forças Para vivermos A vontade Do Pai Não adianta fugir É o chamado Contínuo Da conversão A fuga Pode nos dar Um certo alívio Momentâneo Mas vem a conta A conta Que depois Temos que pagar Diante das escolhas Que fazemos Penso no casal Que não assume A sua vocação E vive nessa Troca-troca De satisfações Momentâneas Depois vem A conta A vida Aqueles que abraçam A vida religiosa Consagrada E não E realmente Não procuram Vivenciar Essa experiência Da graça Do amor de Deus Que o seduz Esquece disso Abandona Esse caminhar Será feliz Realizado Questiono justamente Quando se deixa Enveredar por esse caminho Da facilidade Da mundanidade Quem se deixa Seduzir Pelo Senhor Em todos os aspectos Da sua vida Experimenta o amor De Deus Encontra Em si mesmo A força Porque vem Da graça De Deus E Enfrenta As ofertas Da mundanidade Dando testemunho Cada um de nós Somos chamados A dar esse testemunho Porque encontra A si mesmo Não está fragmentado Pelo aquilo que diz E aquilo que faz Pela proposta Exigente do evangelho E a sua realidade Então ele vai procurando Conformar Sua vida Pode demorar Pode ser Difícil É difícil Tem momentos de queda De dificuldades Mas Não desiste Encontra a si mesmo Porque só pode Encontrar-se a si mesmo Em Deus Seduziste-me Senhor E eu me deixei seduzir Como fala Inclusive Paulo O verdadeiro culto espiritual Renovação do pensamento Ultrapassando práticas Religiosas Farisaicas Hipócritas De aparência E não de vivência Somente de exterioridade Que beira a superstição Coisas mágicas Para que De forma interesseira Conquisse aquilo que é Que que deseja Não aquilo que é bom Para nós Cada um Deve se refletir Nesse sentido Qual é a qualidade Da relação De Deus Para cumprir A vontade Dele em nossa vida Deixando-nos seduzir Por ele Oferecendo O culto espiritual A exterioridade Não nos faz Perseverar Sempre teremos A tentação Da desistência Do medo Que paralisa O ambiente Que nos cerca Que nos influencia Mas não Nos iludamos Realmente O meio Pode influenciar Mas não Determina Nós não somos Determinados Pelo medo Pelo meio Que causa Às vezes O medo Influenciados Sim Mas a Determinação A autodeterminação Humana É algo muito forte Se assim Permitimos a ação De Deus Em nossa vida Então não Fiquemos esse Vitimismo A culpa A culpa do meio Do ambiente Da realidade Que nos cerca Das pessoas Que convivemos Pode até ser Tem sua realidade Que pode nos influenciar Mas quem determina O caminho A escolha É pessoal É de cada um De nós O vitimismo Não Comporta Não se Não se pode Aceitar Essa temática Do vitimismo Para justificar Certas situações Da nossa vida É uma caminhada De desafios Veja o caso De Pedro Semana passada Mesmo domingo Pedro foi elogiado Por Jesus Tu és Pedro Sobre essa pedra Edificarei a minha igreja Porque ele disse Tu és o Messias O filho do Deus vivo Agora nesse domingo Imaginemos Pedro Todo vaidoso Nossa Estou bem na fita Com o Senhor Posso falar O que eu quero Se deu mal Às vezes nós somos assim Quando Jesus Começou a falar Que ser Messias No caso dele É aparente derrota Não é o Messias político Na constituição De um reino Meramente Terreno Porque se fosse Um reino Meramente terreno Jesus Com seus anjos Mensageiros Destruiria O império romano E estabeleceria O império divino Na terra Com ele Na sua realeza Ele é o filho Da descendência De Davi E não O caminho dele Foi da entrega Da oblação Total De uma De um caminho De libertação Integral Do ser humano Passa também Da transformação Social Mas não só É bom lembrar disso Tem muita gente Por aí Certos teólogos E aqueles Aqueles que se acham Que sabem mais Do que os bispos Padres Da igreja Os pastores E falam De um reino Terreno De um Jesus Político Meramente Político Não tem nada A ver isso Claro No que nos apresenta Jesus Com sua mensagem Então Pedro Todo satisfeito Não Que imagina Senhor Não foi O senhor vai ser Preso Condenado Morto Nada disso Só é essa E a palavra de Jesus Foi clara e firme É fácil de mim Satanás Satanás Significa Pedra de tropeço A gente confunde Satanás Com a pessoa Do inimigo Do reino Diabo Que é diábolo E aquele que divide Lúcifer Confunde Satanás Significa Pedra de tropeço Nós podemos ser Satanás Para aqueles Que querem trilhar O caminho Da entrega Atrapalhando São os pais Que atrapalham O jovem Seu filho De entrar No seminário Na vida Religiosa Se torna Satanás Satanás Na vida Na igreja Quem está Causando Divisões Discórdias Se torna Pela sua Forma Contrária A palavra Lei de Deus Que não deixa Nem caminha Na fé Nem deixa O outro É Satanás Pedra de tropeço A face de mim Foi muito claro Jesus Nesse aspecto Pedro precisava Também Compreender Qual é a missão A dificuldade de Pedro De admitir a perspectiva Salvífica de Cristo Passa pela cruz Das lutas A cruz de cada dia Não devemos ser Pedra de tropeço Mas apoio Do irmão Que quer caminhar Que tem suas dificuldades Estar ao lado dele Estender as mãos E não atrapalhar Não colocar A perna na frente Para atrapalhar A caminhada Na vida religiosa Encontramos isso Dentro da igreja E também em outros ambientes As pedras de tropeço Inimigos do evangelho Pedro precisou então Reavaliar Grande desafio Para ele E para nós hoje Que tantos séculos Da mensagem do evangelho Ainda Queremos uma religião Triunfalista Uma religiosidade De interesses Manipuladora Muitos que se dizem pastores Não são pastores de ovelhas Mas de lobos Porque são lobos também São de lobos Porque os outros Seus grupinhos Que vão se construindo Para manipular Se aproveitar Da religião E da fé Estão aí Dentro até da igreja Engordando Aproveitando Aproveitando Do povo humilde Com suas fórmulas Mágicas Interesseiras Manipulando Aproveitando A fé Simples Do povo Grande desafio Como que a gente supera Essa mentalidade Manipuladora Que Pedro Precisou superar também É a fé Que vai sendo construída Na base sólida Pedra angular Que é Jesus Caminho de cruz De luta Mas a certeza Da vitória Do Senhor Em nossa vida Quem não acolhe A proposta de Cristo É obstáculo Torna-se obstáculo Para si mesmo E obstáculo Na vida das pessoas Na família A dificuldade De falar Da mensagem Do evangelho E outros ambientes Também 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 As vezes Nós não ajudamos Com certas atitudes Um radicalismo Fanático Uma esquizofrenia Religiosa Espiritual De querer Apresentar Um estilo Um modo de ser religioso Que você segue E quer impor Obrigar o outro Também O sofrimento Realmente é muito difícil É desafiador Mas É com a força A graça de Deus No seguimento Autêntico De Cristo Com Maria De pé A contemplar Na cruz Seu filho É que iremos Dar saltos Importantes Qualitativos Na fé Não de fé Manipuladora Interesseira Não nos tornando Obstáculos Mas construindo Um caminho Justo Fraterno Autêntico De encontro Com o Senhor Que vai ajudar Outros irmãos Irmães Na sua caminhada Também E aí vamos entender O que Jeremias Colocou Na sua mensagem Diante de tudo Que ele estava Enfrentando Tantas dúvidas Cansaço Peso Dificuldades Fazer o que? Seduziste-me Senhor E eu me deixei Seduzir Amém